Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro e o Bande Cidade 1ª edição mostra o movimento em Aparecida. A proximidade do Natal leva muita gente ao Santuário Nacional. Em Guaratinguetá, um jovem de 16 anos é assassinado por causa de um celular. E o autor do crime é o próprio irmão, que tem 14 anos. Justiça suspende pela segunda vez o acordo entre Embraer e Boeing. E hoje é dia do quadro Notícias do Bem. É o último do ano, hein? Tá imperdível. Fique com a gente. Falta bem pouco para uma das datas mais importantes do calendário cristão, o Natal. E muita gente aproveita a memória do nascimento do menino Jesus e também a proximidade com o final de ano para agradecer em Aparecida. Por isso, uma programação toda especial na Basílica. O nosso repórter Rafael Olímpio está lá. Ele está separando agora a melhor posição para a gente ter o melhor sinal. E já já a gente traz a informação para você direto de Aparecida aqui no Bande Cidade, primeira edição. Pela segunda vez, a Justiça suspende a fusão entre Embraer e a Boeing. A nova liminar atende a ação apresentada por instituições que representam os trabalhadores da Embraer. Foi determinada pelo juiz Vitório Júzio, da 24ª Vara Civil Federal, o mesmo da primeira liminar. Em nota, a Embraer disse que tomará as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão. Esta semana, as duas empresas anunciaram a aprovação dos termos da parceria. Segundo o acordo, a gigante americana pagará mais de 4 bilhões de dólares para ter uma participação de 80% nos negócios. Agora sim, a gente vai aparecer. O nosso repórter Rafael Olímpio está lá ao vivo, olha ele aí e vai trazer as informações sobre essa programação mais que especial que acontece na capital mariana do Brasil. Tudo bem, Rafael? Boa tarde para você. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Bande Cidade. Isso mesmo. Olha, nesses últimos dias do ano, aí entre o Natal e o Ano Novo, muita gente escolhe vir para a Aparecida para poder agradecer e também começar um ano aí renovado, com mais fé, pedindo aí a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre essa programação com o Padre João Batista de Almeida, que é reitor aqui do Santuário Nacional. Essa é uma situação que você já conhece muito bem, que esse final de ano é muito procurado pelos fiéis, os romeiros, que vêm até a Casa da Mãe para poder agradecer e pedir por mais um ano que vai começar. Exatamente. Final de ano para nós, já a partir da festa de outubro, vai aumentando o número de romeiros e dezembro e janeiro, são os dois meses que nós recebemos assim o maior número de peregrinos. Por essa razão, as pessoas vêm porque acreditam e porque querem dizer muito obrigado a Deus, porque querem fazer os seus bons propósitos para o ano vindouro e alguns também porque vão para outros lugares, aproveitam para chegar à Aparecida e aqui também fazer o seu gesto devocional. Então, além de agradecer, ficar mais perto da santa, tem também alguns outros locais, alguns pontos também que os romeiros e os visitantes aqui podem conhecer aqui ao entorno do santuário. É, exatamente. As pessoas de mais perto, elas vêm para rezar, para passar um dia, às vezes dois dias, para fazer os seus gestos devocionais, por exemplo, nesse tempo do Natal, junto aos dois presépios. Nós temos um presépio que foi armado, montado agora para essa época e aquele que é permanente. É um presépio que fica lá do externo do santuário, em tamanho natural. Mas tem também aqueles que vêm fazer a sua via sacra no Morro do Cruzeiro. Alguns aproveitam agora, a partir desse ano, para rezar o rosário. Nós inauguramos o Caminho do Rosário em outubro desse ano. Então, muitas pessoas já estão colocando isso nas suas agendas, muitos grupos, né? E outros vêm para conhecer um pouco a arte do santuário. Muito obrigado, padre. Olha só, tem também missa na noite do Natal, às 21 horas, vai acontecer dentro do altar central. E também tem a programação e as missas que acontecem aí também no dia 25 e no dia 1º de janeiro. Nicolini, é com você. Obrigado, Rafael. Uma ótima tarde. Olha, será enterrado daqui a pouco, às 3 da tarde, no cemitério de Guaratinguetá, o adolescente de 16 anos, que foi morto pelo próprio irmão de 14. O crime aconteceu na tarde de ontem, na casa onde os dois moravam, no Bom Retiro, em Guaratinguetá. O motivo? Um desentendimento por causa de um celular. O irmão mais velho não gostou de ver o caçula mexendo no celular dele e tomou o aparelho. Então, o adolescente de 14 anos esfaqueou o peito do irmão. A vítima morreu na hora. O menor, que cometeu o crime, foi apreendido na casa da vizinha, que também é parente dos jovens. Depois do intervalo, a previsão do tempo é, vem mais chuva em Campos do Jordão e a Defesa Civil está em atenção. A gente volta já com os detalhes. Agora, uma da tarde.